O vereador Carlos Bolsonaro deve prestar hoje um depoimento à Polícia Federal. Ele foi alvo de uma operação que apura o suposto uso ilegal da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, para monitorar adversários da família Bolsonaro. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de Carlos Bolsonaro, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Os policiais também estiveram no gabinete do vereador, na Câmara Municipal do Rio. Na ação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foram apreendidos dois celulares e um computador de Carlos, na casa da família, em Angra dos Reis, no litoral fluminense. O vereador, os irmãos e o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, deixaram o local de barco antes da chegada da polícia, mas depois acompanharam o trabalho da PF. A operação de ontem está ligada às buscas feitas na semana passada, contra o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência. Ele é acusado de liderar um suposto esquema de espionagem ilegal de políticos e autoridades, que recebeu o nome de ABIN Paralela nas investigações. Na casa da família Bolsonaro, em Angra, foram levadas anotações feitas para uma transmissão ao vivo. Na live, Jair Bolsonaro defendeu Ramagem e criticou a investigação. Nova narrativa agora, ABIN Paralela do Bolsonaro, essa acusação em cima do delegado Ramagem, um cara fantástico. Para quem terá bastante, eu sabia se o senhor Gilmar Mendes está reunido com o Ciro, está reunido com... Até porque não dizia isso. Podia dar o Gilmar Mendes aqui, o Ciro a 50 metros, e o Maia a 100 metros. Para mim, não chegava nada. Se alguém segurar pelo caminho, ou desinformava. Já em Salvador, a Polícia Federal apreendeu 10 celulares, 3 computadores, uma arma e um HD externo, na casa de um ex-assessor de Ramagem. Um dos computadores apreendidos pertenceria a ABIN. A esposa do ex-assessor é servidora da agência. Na decisão que autorizou a operação desta segunda-feira, Moraes justificou que a investigação da PF levou à identificação do núcleo político, composto por Carlos Bolsonaro, Luciana Paula Garcia da Silva Almeida e Priscila Pereira e Silva, que em conjunto com ações do núcleo Alta Gestão PF, sob o comando de Alexandre Ramagem, monitorou indevidamente inimigos políticos e buscou informações sobre a existência de investigações relacionadas aos filhos do então presidente da República, Jair Bolsonaro. Luciana era assessora de Carlos Bolsonaro. Em uma troca de mensagens identificada pelos agentes, ela pede ajuda de Priscila, então assessora de Ramagem, para obter informações sigilosas sobre inquéritos contra familiares do ex-presidente Jair Bolsonaro. No texto, Luciana escreve, Bom dia, tudo bem? Estou precisando muito de uma ajuda. Em seguida, ela cita os números dos inquéritos e o nome da delegada. Segundo o relatório da Polícia Federal, a solicitação de ajuda relacionada a inquérito em andamento nas unidades sensíveis da Polícia Federal indica que o núcleo político possivelmente se valia de Alexandre Ramagem para obtenção de informações sigilosas. Entre os alvos da espionagem ilegal estariam o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além de adversários políticos no Rio de Janeiro. Diante da possibilidade de parlamentares monitorados, o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, afirmou que vai pedir ao STF a lista completa de deputados e senadores que podem ter sido alvos da chamada Abim Paralela. Fontes ligadas ao caso afirmaram a Record que, em fevereiro de 2020, Ramagem imprimiu informações sigilosas de inquéritos eleitorais da Polícia Federal que tinham como alvo políticos do Rio de Janeiro. Os documentos teriam sido entregues ao vereador Carlos Bolsonaro. Ramagem ainda não prestou depoimento sobre as acusações. O prazo para lhe dar explicações termina hoje. Já Carlos também foi convidado a depor. O vereador tem três dias para ir à Polícia Federal. Carlos Bolsonaro não se manifestou sobre a operação. Ao jornalismo da Record, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse por telefone que a operação tem o propósito de desgastar e esculachar a imagem dele em um ano eleitoral e que não há dúvidas de que existe perseguição.